Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física e Matemática. Vamos aí para o Enem 2016, prova amarela, questão 59, que diz o seguinte. A usina de Itaipu é uma das maiores hidroelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência total instalada, representado por uma queda de 118,4 metros em uma vazão nominal de 700 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. O cálculo de potência teórica leva em conta a altura da massa d'água represada na barragem, da gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade d'água, mil quilogramas por metro cúbico, a diferença entre a potência teórica instalada e a potência não aproveitada, ou seja, a parte da energia você não consegue aproveitar. Qual a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Pessoal, se essa questão aí fosse uma questão discursiva, né, caísse, por exemplo, na segunda fase da UERJ, eu ia estar amaldiçoando ela porque os números são horrorosos, principalmente esses dois aqui. Então, fica chatíssimo de fazer conta. Mas o Enem, ele te dá uma determinada facilidade nesse caso aqui, porque olha aqui as respostas. Zero, um, cento e babau, oitocentos e tal, treze mil e tal. Então, de boa, vamos fazer aproximações aí pra gente não ficar fazendo conta maluca, até porque na hora da prova você tem todas aquelas questões de tempo. Então, uma das coisas que você tem que saber fazer na hora de fazer a prova do Enem é pensar em termos de aproximação. E eu vou aproximar esses dois números aqui, porque mais adiante a gente vai ver que a gente tem que multiplicar eles. Quando você aproxima os números, é interessante não jogar ou tudo pra cima ou tudo pra baixo pra que fique ruim. Então, eu vou dizer que eu tenho em torno de 700 metros cúbicos por segundo, e vou dizer que eu tenho aproximadamente também uma queda, vou ter que diminuir um pouco o número, que tal 115 metros. Tranquilosso? Essa é a primeira questão da questão, é você fazer as aproximações adequadas. A segunda questão é o seguinte, essa daqui é a potência de toda Itaipu, e você está trabalhando com 20 unidades. Então, qual é a potência que uma unidade oferece de fato? Porque ele está querendo saber por unidade geradora, então você tem que dividir esse número por 20. E o terceiro fato é que ele está te dando a potência e não a energia. E potência, você está dividindo a energia pelo tempo. Então, o que acontece? Quando você quer pensar assim, você para pra pensar no que está acontecendo em um segundo. Como potência é trabalho ou energia dividida pelo tempo, no tempo de um segundo, numericamente, as duas coisas vão coincidir. Isso é um hábito que você tem que ter na hora de pensar em termos de potência e energia. Tranquilosso? Então, vamos lá. Passo a passo. Qual é a potência por unidade? 14.000 dividido por 20. Cortou zero, cortou zero. Sobrou zero, zero. 14 por zero. 14 por 2, né? 14 por zero, não dá pra dividir por zero. 14 por 2, 700 megawatts. Isso aqui que eu tenho por unidade. Tranquilosso? Agora, vamos ver o que acontece em um segundo. Em um segundo, toda energia potencial gravitacional, você vai tentar transformar em energia. Então, a energia em um segundo, que vai coincidir como potência, que eu já falei pra vocês, é a massa, que a gente está avaliando em torno de 700 vezes 10 ao cubo, quilogramas. Isso por quê? Porque 690, né? Estou aproximando pra 700 metros cúbicos. Você, pra cada metro cúbico, você tem um litro. Eu estou fazendo a conversão diferente do que ele está fazendo. De qualquer forma, você vai multiplicar por mil aqui. Aí você já tem a sua conversão aqui em quilogramas, porque um litro de água corresponde a um quilograma. Beleza? Então, essa daí é a massa de água que vai estar passando em um segundo. Legal? Aceleração da gravidade, 10. E a altura, a gente está avaliando em 115 metros. Então, vamos lá. Ó, 10 ao cubo, 10 ao quadrado, 10. Eu já tenho 10 a sexta, então já botei minha resposta aqui em mega, né? Vou botar 10 a sexta, depois eu transformo pra mega. Então, 7 vezes 5, 35. Vai 3, 7, 10. Vai 1, 7 com 1, 8. 805 vezes 10 a sexta watt, 805 megawatts. Isso aqui é o que ele poderia te dar, isso aqui é o que você tem. Então, subtraindo um do outro, aproximadamente 105 megawatts. Que não é uma aproximação maravilhosa, mas olha só, só pode ser letra C. Porque uma é uma, a outra é 800 e tal. Você chegou no valor com uma aproximação super razoável, sem ter que se matar de fazer conta, em uma questão que a conta seria chatíssima e tomaria um tempo absurdo de você. E você vai simplesmente marcar letra C de cachorro louco, como aconteceu aqui durante a aula. Parece que as minhas cachorras sabem quando vão marcar letra C, já ficam meio doidas e ficam lá.